Música Música Com o teu roupo maldito Meu castelo tão bonito Você fez em formar Música Música Meu Deus do céu, minha notícia é mentira De moedade, careta do sonoro Da minha roupa e o meu movimento de chão De um doido, um doido, um doido, um doido, um doido, um doido Quero ver você! Música Você é feito de amor Desde o meu peito em pedaço Também aprendeu passar Música Com o teu manto maldito Meu castelo tão bonito Música Você é feito de amor Música 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 Música